Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês a Austrália, o Índice de Liberdade Econômico de 2018 da Austrália. Por que Austrália? Porque é o segundo país com o maior IDH do mundo. Então, vamos ver o que tem dado certo? Ah, quem é que caiu na pegadinha? O último vídeo que eu publiquei foi da Noruega e lá tem um monte de probleminhas, certo? A Austrália é um caso interessante. Vamos começar a leitura e aí no final eu faço os comentários, como sempre. Fatos rápidos. População, 24,3 milhões. PIB, 1,2 trilhões de dólares. Trilhões. Crescimento em 2016, 2,5%. Crescimento anual de 5 anos, 2,7%. Ou seja, 2016 foi um ano ruim. PIB per capita, 48.899 dólares. Desemprego, 5,7%. Inflação, 1,3%. Investimento estrangeiro direto, 48,2 bilhões de dólares. Dívida pública, 41,1% do PIB. Visão geral. O score de liberdade econômica da Austrália é de 80,9, tornando sua economia a quinta mais livre do mundo. Sua pontuação geral diminuiu em 0,1 ponto, com maiores pontuações para a integridade do governo e indicadores de gastos do governo compensados por declínios na liberdade de trabalho e direitos de propriedade. A Austrália ocupa o quarto lugar entre os 43 países da região Ásia-Pacífico. E sua pontuação geral está bem acima das médias regional e mundial. Apesar de enfrentar uma mudança estrutural, uma vez que os preços globais das commodities estão fortemente reduzidos, minando o investimento em mineração, a robusta democracia de mercado livre da Austrália se beneficia de um sistema eficaz de governo que facilita o desenvolvimento empresarial vibrante. Com quase todas as indústrias abertas à concorrência estrangeira e uma força de trabalho qualificada prontamente disponível, a Austrália continua a ser um destino atraente e dinâmico para o investimento. O governo retirou-se da maioria das áreas do mercado. E a dívida do governo, aumentando desde a crise financeira global, permanece relativamente baixa. Antecedentes A Austrália é uma das nações mais ricas da Ásia-Pacífico e desfrutou de mais de duas décadas de expansão econômica. emergiu da recessão global de 2009 relativamente incólume, mas os gastos de estímulo do governo trabalhista anterior geraram um déficit fiscal que continuou sob os governos liberais subsequentes. Malcolm Turnbull, um ex-empresário e ministro das comunicações, substituiu Tony Abbott como chefe da coalizão dominante liberal nacional e como primeiro-ministro em 2015. A Austrália é internacionalmente competitiva em serviços, tecnologias e bens manufaturados de alto valor agregado. De acordo com o Departamento de Indústria, Inovação e Ciência, os serviços, especialmente serviços financeiros e de seguros, representam mais de 60% do PIB. Mineração e agricultura são importantes fontes de exportação. Agora vamos para os gráficos dos setores individuais, as barrinhas. Estado de Direito O ambiente político estável da Austrália apoia processos políticos transparentes e bem estabelecidos, um sistema legal robusto, governança competente e uma burocracia independente. O forte Estado de Direito protege os direitos de propriedade e mitiga a corrupção. A expropriação é altamente incomum e a execução de contratos é confiável. O sistema judicial opera de forma independente e imparcial. Medidas anticorrupção são geralmente eficazes. Tamanho do governo A maior taxa de imposto de renda é de 45% e a alíquota fixa de imposto corporativo é de 30%. Outros impostos incluem impostos sobre valor agregado e ganhos de capital. A carga tributária total equivale a 27,8% do total da receita interna. Nos últimos três anos, os gastos do governo atingiram 36% da produção total, PIB, e os déficits orçamentários atingiram a média de 2,8% do PIB. A dívida pública é equivalente a 41,1% do PIB. Eficiência regulatória O ambiente regulamentar da Austrália é um dos mais transparentes e eficientes do mundo e apoia o empreendedorismo. Em 2016, registrar um negócio levou menos de três dias. O mercado de trabalho é bem apoiado pelo Código de Emprego Moderno e Flexível. O governo continua a financiar subsídios multibilionários para energia limpa e renovável, mas eliminou seus subsídios às exportações agrícolas em maio de 2017. Mercados abertos O comércio é moderadamente importante para a economia da Austrália. O valor combinado de exportações e importações equivale a 40% do PIB. A tarifa média aplicada é de 1,9%. Barreiras não tarifárias impedem algum comércio. Em geral, as políticas governamentais não interferem significativamente no investimento estrangeiro. O setor financeiro é competitivo e bem desenvolvido. Todos os bancos são de propriedade privada e estão sujeitos a regulamentos prudentes. E esta é a leitura. Uma coisa que eu estava lembrando durante a leitura é o seguinte. O Brasil e a Austrália são dois países muito parecidos. Muito parecidos. Por quê? Eles têm um território extenso, eles têm uma população grande... Acho que a população não é tão grande na Austrália. Vamos tirar a dúvida. 24 milhões, um décimo da população do Brasil, um pouco menos, um oitavo. A população na Austrália não é tão grande quanto no Brasil. Mas isso, bom... Isso tem lá seus problemas, né? Isso vai afetar a pobreza. Vai afetar o PIB per capita. Qual que são as lições que dá para tirar daqui? Governo. Sai de cena. Deixa os setores produtivos trabalharem em paz. Que o Brasil vire uma Austrália na vida. Tem mar, tem surf. Tem recurso natural, que é muito bom. Ajuda. Não é necessário para você virar um país desenvolvido. Mas ajuda bastante, claro. Você tem um bom uso da terra. E o Brasil, a gente pode dizer que a gente é a maior fazenda do mundo. Meu, a gente tem uma vantagem competitiva muito grande com relação a outros países. Solo fértil. Adubos. Um clima diverso. A gente consegue... A gente consegue ter produção De diversos tipos De recursos naturais. Diversas plantações diferentes, eu quero dizer. Cultivos diferentes. Frutas diferentes. Por quê? Porque a gente tem o Amazonas Com clima equatorial. Equatorial tropical. E lá no sul, a gente tem um clima Qual que é o nome? Temperado. E toda uma gradação Entre esses dois climas. Sempre muito úmido. Se quiser, tem a caatinga E o cerrado Para ter uma vegetação um pouco mais seca. Alguma coisa mais seca. Então, assim. Recursos naturais, a gente tem. O Brasil tem. Realmente. É só a gente conseguir promover A exploração desses recursos Por capital privado mesmo. Não precisa ser um capital estatal. Na verdade, é melhor que não seja estatal. Deixa ser privado. Deixa as empresas virem aqui. Trabalhar a terra aqui. Ah, você está mandando negócio para fora. Não tem problema. Você está gerando trabalho. Você está gerando renda. Você está gerando produtividade. Isso vai ser muito bom. O investimento externo é sempre bom. É sempre bom. O investimento externo é uma das formas De você reduzir pobreza. Então. O que mais que dá para comentar aqui? Eu não tenho muita certeza. Eu acho. E assim. A Austrália. Eu fiquei impressionado aqui Com a qualidade Da Da região Ásia-Pacífico. Dos Dos Quatro países Dos cinco países mais livres do mundo Quatro estão lá. É Austrália Singapura Hong Kong E Nova Zelândia Se eu não me engano Eu acho que o último é Nova Zelândia Assim. Está naquele miolo. Então. A Ásia está virando um setor competitivo Gigante Muito forte. Isso é muito bom. Então. Se tudo der errado A gente vai para Para a Ásia. Então. Onde Enquanto a gente tem na Europa Uma Uma mentalidade Bem estatista Bem socialista Tem uma estátua do Karl Marx E do Engels Lá no centro da Europa Reverenciando Os grandes pensadores Não sei o que Na região da Ásia A gente tem Muito mais competição Muito mais livre mercado Muito mais liberdade Isso é muito bom Não é à toa que lá A pobreza está Assim despencando Despencando Esperemos que o próximo país A Ter a A pobreza despencando Seja o Brasil Continente África África O caso da África Investimento estrangeiro É o principal Para A pobreza diminuir por lá Então Antes que eu começar A falar de coisas Que não tem nada a ver Com o tema Austrália Eu vou Encerrar o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham se divertido Espero que vocês Tenham se Entretido E uma boa noite Tchau Tchau